Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a taxa de desemprego em abril é a menor para o mês nos últimos 13 anos. Inaugurado o trecho da Ferrovia Norte-Sul, que liga a cidade de Anápolis, em Goiás, a Palmas, no Tocantins. Foram investidos mais de 4 bilhões de reais. E ainda, lançada a campanha para estimular a denúncia de casos de violência contra a mulher através da Central de Atendimento 180. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!